Olá, tudo bem? Logicamente, o filme a passar na bande é o filme Jobs. O filme tem no elenco A-Chan Kut, conhecido por dois homens meios e vários filmes de comédia. A-Chan Kut, Jobs é um filme de 2013, é um filme que tem drama, é um filme biográfico baseado na carreira do inventor e empresário e magnata americano, Stephen Jobs, de 1974 a 2001. Stephen Jobs muda para o Vale do Silício e o mundo mas se afasta as pessoas próximas no decorrer da sua jornada de universitário fracassado a líder do A-P-P-L-E, a líder da P-P-L-E. O filme Jobs contou com uma crítica na época no site Rotamatoi, o site crítica é 28% e o filme custou R$ 12 milhões para ser feito e o filme recadou na bilheteria, no cinema, R$ 35 milhões. Jobs é um filme a passar na bande, tem no elenco A-Chan Kut, o filme é baseado na carreira do inventor e empresário magnata americano, Stephen Jobs, é um filme biográfico de drama que é a passar na bande, você curtiu... até a próxima! Se inscreva no canal para ter mais notícias de filmes sérios. Tchau!